Um historiador russo que assassinou a namorada foi condenado a 12 anos e meio de prisão. O caso reabriu o debate sobre violência doméstica na Rússia. O historiador russo Oleg Sokolov foi condenado a 12 anos e meio de prisão. Ele matou e esquartejou a companheira de 24 anos. O historiador, um especialista em Napoleão, na Universidade Estatal de São Petersburgo, foi detido em 10 de novembro de 2019. Ele se declarou culpado e foi julgado desde o início de junho por assassinato e posse de armas. A polícia o encontrou embriagado em um rio e em sua mochila estavam dois braços da mulher e uma arma. Os outros fragmentos do corpo da vítima foram encontrados posteriormente em outro riacho.